É, como é que... Vocês vão contar tudo aqui agora. Conta ou você conta? Ué, primeiras damas, né? É, tá bom. É bom sempre um contar que o outro vai... Complementando. Ou discordando, essa é a melhor parte. Não foi assim não. É, é. Então, a gente se conheceu pelo Instagram. Eu assistia muito as lives dele em... Era em março, em maio. E, inclusive, tem aquela... Aquele meme do chuveiro. Sabe? Pegou fogo, vai pro chuveiro. Eu conheci ele dessa época, né? 2018. É, 2018. E aí eu mandei uma mensagem pra ele em maio. Eu falei assim, segue nós aí, patrão. Aí ele não viu a mensagem. Aí ele foi ver a mensagem em outubro. Cinco meses depois. Eu já tinha dado um follow nele. Porque eu falei, se o cara não me segue, eu não vou seguir ele, né? Você já tava streamando? Já, já streamava, já streamava. Eu streamei desde 2016. 2016, 2017 eu streamei. E ainda bem que ela deixou de dar um follow. Porque quando eu vi a mensagem... Ah, segue nós, patrão. Aí eu fui clicar pra ver... Porque eu sou muito... Eu não sou conectado, assim, às redes sociais. Então, eu sempre falo... Cara, não adianta me mandar muita mensagem pra rede social. Porque eu vou ver cinco meses depois. Tá aí a prova. É, então, cara. Tem umas gafes grandes, assim. Te deixou de molho aí cinco meses. E aí, quando eu vi essa mensagem... Que não é como me segue aí, patrão. E quando eu cliquei no perfil, o perfil não me seguia. E eu não ia... Normalmente, eu não ia nem responder. Mas aí, como não me seguia, eu respondi ela assim... Ué, mas você não me segue? Tá pedindo pra eu te seguir, entendeu? Você ia só ignorar se fosse... Se ela me seguisse, provavelmente. Você ia só ignorar. Como tava incoerente... Aí você falou, não vou... Aí eu falei assim, peraí. Ela tá pedindo pra eu seguir. Uma folgada. Já começa o relacionamento de uma DR folgada do caralho. Meio que foi uma forma de puxar assunto meio que... Incomum, né? Incomum. E a hora que ele falou isso... Mais orgânica também. Falou o quê? Quando ele falou, ah, você nem me segue... Ele falou assim... Cinco meses depois. Cinco meses depois, literalmente. Ele falou assim pra mim... Você tá pedindo pra eu te seguir, mas nem você me segue? Aí eu falei assim, ué, você não me segue, você quer que eu te sigo por quê? Já começou uma discussão, né? Aí já começou uma discussão. Aí apareceu assim, Gaulei seguiu você. Aí eu falei, agora sim, eu vou lá e sigo ele. Eu falei, pronto, agora eu estou te seguindo. Aí ele falou assim, eu também tô seguindo você. Eu falei assim, tá bom. Aí parou o assunto. A gente ficou alguns meses sem se falar, tipo, falando só como... Falava às vezes, dava um oi, como é que tá, e aí, e tal. Respondi um story aqui, outro ali. É, aí eu pedi o número dele, porque eu queria conhecer ele. É. Nessa época aí, os amigos dela que ela...